Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. A minha oração hoje é que você seja cheio do Espírito Santo. Deus pode visitar você aí agora. Ele pode fazer com que você seja cheio e cheia da glória dEle. Receba essa palavra aí agora na sua vida em nome de Jesus. Gostaria de pedir que você escrevesse aqui nos comentários uma frase profética. Escreva assim, Eu navegarei no oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito. Sabe, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim, Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento, soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então todos viram coisas parecidas como chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. O versículo 14 vai dizer que Pedro se levantou junto com os outros onze apóstolos e em voz bem alta começou a dizer a multidão. Meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas nove horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Aleluia! Se você não escreveu ainda nos comentários, escreva. Eu navegarei no oceano do Espírito. Escreva isso aqui pela fé. Pedro continua dizendo. Os filhos e filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias, eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu, farei com que apareçam coisas espantosas e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue. Antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Glória a Deus por esta palavra. Sabe, meus irmãos, vamos navegar com Jesus? Sentir a brisa do Espírito Santo nos tocar? Sabe, no balanço das ondas podemos até repousar. Esse Deus maravilhoso que nos lança um olhar tão profundo. E lá no fundo do nosso coração sentimos esse amor nos curar. Vamos ficar lado a lado de Jesus, navegando, esperando Ele um dia no céu chegar para nunca mais ter que voltar. Diga, Senhor, contigo quero navegar, ser levado, ser levada por este vento de amor. Que bom, Senhor. O barco já está em alto mar. Não dá mais para voltar. O barco sou eu e o mar é Deus. E o vento forte que me leva para frente é o Seu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Espírito que desce como fogo, vem com-me em Pentecostes e enche-nos de novo. Eu adorarei o meu Deus fiel, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Vem, Senhor Jesus, inunda o meu ser. Lava-me com Teu Espírito Santo. Transforma-me, Senhor. Quero ser hoje, agora, uma pessoa renovada, banhado nesse mar de graças que vem de Ti. Transporta-me com Teu Espírito para além de mim. Quero ultrapassar minhas bagueiras, vencer meus próprios limites, ir além dos meus horizontes. Quero mergulhar sem medo em águas profundas e descobrir Suas riquezas, doce Espírito de Deus. Declare isso, irmão e irmã, em nome de Jesus. Eu quero orar agora por você, pedindo que o Espírito Santo invada sua alma, provoque um grande maremoto que destrua tudo o que não deixa você viver feliz. Que seu coração se enche de alegria, porque você tem um Deus que te ama e é o seu porto seguro. Você crê? Então compartilhe essa oração com alguém agora. Deixe Deus usar a sua vida, amém? Vamos orar? Ó Deus poderoso, santo e bendito, louvado seja o Teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da Tua glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Pai, por este dia. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Pai, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito Consolador que derrama sobre nós, Pai, da Tua graça, do Teu favor e do Teu amor. Deus bendito, somos tão dependentes do Teu amor. Pai, nós desejamos mais do Teu Espírito. Desejamos ser homens e mulheres cheios da Tua presença. Por isso, Pai, dê fama do Teu Espírito sobre o Teu povo neste tempo. Na vida desse irmão, dessa irmã que ora e clama e declara com seus lábios agora, Eu navegarei no oceano do Espírito, que possam experimentar o sobrenatural do Senhor. Ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito, a fim de que produzam os frutos que são genuínos de Ti, Senhor. Frutos de paz, de amor, de benignidade, de domínio próprio. Ó Deus bendito, enche essas vidas agora para a honra e glória do Seu santo e bendito nome. Deus de amor, nós Te exaltamos, Te glorificamos e declaramos que não há outro Deus além de Ti. E que só o Senhor é santo, santo e santo. Que a Tua graça nos inunde, Pai. Nós Te amamos, ó Senhor. Ó Deus, obrigado por esta palavra hoje que confirma o nosso coração. Que o Senhor enviou um Espírito Santo do Senhor, Pai, para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos consolar, para nos instruir. Muito obrigado, Deus, por tão grande amor que não parou na cruz do Calvário com Jesus Cristo, mas ainda assim, após a Sua ressurreição, Pai, após a ascensão do Senhor Jesus aos céus, o Senhor envia o Seu próprio Espírito para nos consolar, para nos confortar e para nos ensinar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos enviou Jesus a fim de nos salvar, Pai, a fim de nos reconciliarmos contigo. E enviou também, na sequência, o Teu amado Espírito Santo para nos dar direção e para ser um intercessor, para que, em gemidos inespremíveis, possa narrar tudo aquilo que traz ao nosso coração desesperança e preocupação. Pai, nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus de perto. Nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus que se faz presente nas nossas vidas com o Teu próprio Espírito. Nós Te amamos, ó Senhor. Amado Espírito Santo, Tu és muito bem-vindo na minha vida, muito bem-vindo na vida dos meus irmãos. Traga mesmo, amado Espírito Santo, direção aos nossos corações. Sabemos que tudo o que faz testifica o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso, nós queremos render mesmo neste tempo a nossa gratidão e a nossa honra ao Deus poderoso de Israel, que nos envia um conselheiro tão amoroso como o Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, mesmo sendo pecadores e falhos, Pai, ainda assim o Senhor escolheu nos amar. Ainda assim, o Senhor escolheu ter um plano perfeito de salvação para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a ser mais parecidos com Jesus. Ajuda-nos a ser mais parecidos com Teu Filho amado, Pai. Para que possamos, Pai, expandir o Teu reino nesta terra, Pai. Que vidas sejam alcançadas e impactadas pelo poder do Teu Evangelho. Oramos no precioso nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Nome que está acima de todo o nome. Amém e amém. Graças a Deus. Não se esqueça que você é muito importante para o Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. E não se esqueça de escrever em nossos canais. Que Deus te abençoe. E não se esqueça de escrever em nossos canais.